Bom, então como se aplica essa regulamentação aos cultivos de fibras naturais? Lá no site da Agência Nacional das Águas, então, a gente tem um manual aí que os órgãos ambientais principalmente seguem para espelhar, digamos assim, essa norma federal, né? Os estados e os municípios no que compete a eles. Então, os cultivos irrigados, no caso, porque existem cultivos que se valem do regime hídrico natural, ou seja, das chuvas, né? E são passíveis de ser cultivados sem irrigação, com maior ou menor intensidade, e outros que demandam irrigação para você poder cultivar em determinadas regiões. Então, os cultivos que, porventura, sejam irrigados, eles devem, a partir de um porte mínimo, e só para exemplificar e ilustrar, aqui no Rio Grande do Sul, o porte mínimo, aí também depende do método de irrigação, né? Mas a maioria deles, o porte mínimo parte de 50 hectares, ou seja, a partir de 50 hectares de irrigação, você precisa licenciamento. Existem irrigações, métodos de irrigação que usam muita água, que são por sucos, por exemplo, que você inunda uma lavoura, e isso demanda mais água, e tem os que gastam extremamente pouco, que é por gotejamento, ou seja, você pinga gotas de água no pé da planta. Então, você vai oferecer só o que ela precisa. Então, os métodos de irrigação variam em usos mais ou menos otimizados dessa água, e aí o licenciamento é necessário a partir de um porte, que aqui no Rio Grande do Sul, em geral, é de 50 hectares, e aí também depende do açude, enfim, do tamanho do açude. É um conjunto de diretrizes que se segue para definir se é ou não necessário o licenciamento. Então, são os que a gente chama de portes, que parte do mínimo, abaixo dele o licenciamento é isento, ou seja, não é necessário, e a partir disso a gente tem portes mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional, que são os muito grandes, aqui a maioria acima de mil hectares, tá? Alguns casos acima de 200, isso depende do impacto maior ou menor daquele método específico. Então, quando eu falava lá nas normas de outorga da água, da Agência Nacional das Águas, a gente tem lá a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela baseia-se nos seguintes fundamentos que vão orientar a implementação dos seus instrumentos, enfim. Bom, a água, como eu falei, ela é um bem de domínio público, ela é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, em situações de escassez o uso prioritário dos recursos é o consumo humano, a gestão dos recursos deve sempre proporcionar usos múltiplos, a bacia hidrográfica é a unidade territorial e a gestão dos recursos deve ser descentralizada com participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Pensando nessa unidade de medida que é a bacia hidrográfica, a gente tem, então, essa gestão que é participativa, a gente tem os chamados comitês de bacias e nos órgãos ambientais que fazem essa gestão, a gente tem um cadastro de usuários de água que é para saber, digamos, a demanda de água numa bacia hidrográfica, num território que é a unidade mínima que é a bacia hidrográfica. E a gente tem a outorga de uso que é, de fato, você conceder a alguém, algum CNPJ, enfim, CPF, seja lá como for, se for para irrigação na agricultura, se for para uso de uma empresa ou de uma fazenda, a outorga que é o direito de uso e, em caso de cultivos agrícolas, naqueles portos que eu falei, um licenciamento para fazer a irrigação de fato. Então, quando você concede esse direito de uso, você avalia o quanto você pode captar, o quanto tem de água disponível naquela bacia e o quanto que você pode captar, usar, dependendo da demanda, tá? Então, a gente tem uma população ali que tem uma demanda e você não pode dar esse direito de uso para um grupo específico, né? E deixar os demais à deriva. Legenda Adriana Zanotto